O que é liberdade cristã pra você? Eu fiz essa pergunta pra Sara Rodrigues. Sara Rodrigues é uma palestrante cristã e faz parte da JMA. Faz muitas missões aqui pelo estado do Amazonas, levando Jesus Cristo das formas mais interessantes possíveis às nossas comunidades ribeirinhas. Então, você vai ver a resposta dela agora, mas eu quero também ler a sua resposta. O que é liberdade cristã pra você? Coloca nos comentários e não deixa de curtir o vídeo. Vamos agora pra resposta da Sara. Olá, eu me chamo Sara Rodrigues e eu tô bem feliz de hoje estar aqui no Espiritualidade Artesanal, a convite do Guiédria, pra trocar uma ideia com você sobre liberdade cristã. E liberdade por si só, ela explicita a condição de ser livre, a capacidade de agir por si próprio, ou determinação, a independência, a autonomia. Todas essas características, elas expressam liberdade. E hoje, no tempo em que a gente vive, talvez seja um dos momentos da história que nós temos mais liberdade de pensar o que queremos, a falar o que pensamos, de agir muitas vezes como queremos, em muitas circunstâncias, dentro da lei. O dicionário em si, ele vai dizer sim que é o poder que um cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei, obviamente. Então, quando eu olho pra tudo isso, e olhando pra mim como uma mulher em liderança, responsável por uma organização, que tomo decisões e sou gestora de tantas coisas, tomo decisões constantes, o que faria alguém com a poder de decisão, com uma consciência do que quer e uma clareza do que deve ou não fazer a sujeitar os seus achismos, as suas condições, os seus direitos de exercer a um outro alguém. Daí eu largo as minhas lentes no chão nesse momento e eu visto um pouco a do Cristo, que enquanto aqui na Terra teve alguns encontros em que eu percebo que na verdade ele começa a evidenciar que o que parece liberdade pra gente é escravidão pra ele. E isso foi ficando mais evidente à medida que eu observava Jesus em algumas situações aonde aparecia que ele via aquelas pessoas como na verdade escravas de um instinto. Sabe o instinto humano? As coisas que fazem o bebê mamar no peito da mãe ou a criança que quer colocar o dedo na tomada só porque ela quer. É um instinto, uma natureza, uma coisa, uma força natural que te impele a fazer uma coisa naturalmente. Aí Jesus olha pra isso e fala, tá vendo? Parece que você é livre. Parece, Sara, que você tá escolhendo colocar o dedo na tomada. Parece que você escolheu, na sua liberdade, mamar no peito da sua mãe. Ou que você tá escolhendo se entregar na bebida. Ou que você escolhe se deitar com um ou com outra pessoa. Mas, na verdade, isso é a manifestação maior, a pintura maior do que a sua natureza está condicionada a fazer. Ela deseja isso, ela se inclina pra isso. A tendência dela é essa. A prova disso é que isso começa com uma criancinha. E não com uma pessoa adulta que consegue fazer escolhas diante da sua liberdade. E aí, lá em João 8, Jesus vai falar sobre isso. Ele fala que parece que vocês são livres, mas, na verdade, vocês são escravos de uma natureza. Vocês estão retidos numa natureza. E lá em Galatas 5, ele vai falar que foi pra liberdade que eu chamei vocês. Portanto, permaneçam firmes, não vão se submeter de novo. Em sumo, eu diria que Jesus, ele intervém em algum cenário. Seja com a mulher que ele conversou, que tinha outros maridos. Ou com os próprios discípulos dele. É onde ele fala, Em mim, você tem condição de escolha. Parece que, sem mim, você tá tomando decisões. Mas, na verdade, você está condicionado. Você tá amarrado ao seu default. Sabe aquela característica de fábrica? É exatamente isso. E ele fala assim, Pra você mudar as características, você vai precisar de mim. Pra você fazer escolhas, você vai precisar de mim. E ele fala, Os frutos de quem anda comigo, As características de quem anda comigo, Um deles é o domínio próprio. É a capacidade de escolher. A capacidade de dominar a si mesmo. Não ser destrambelhado. E não ser, Ah, eu faço isso porque eu sou assim. Mas você fala assim, Cara, eu não quero mais ser assim. Mas falar, eu não quero mais ser assim, Não é, Não é o que resolve. Porque a gente não tem poder e domínio Sobre muitas coisas de nós mesmos. E Jesus fala, Em mim, vocês tem. Então ele fala, É, Sejam livres, Mas não pro mal. Sejam livres, Mas façam o que é bom. Ele vai dizer, Vocês foram chamados pra liberdade. Ponto. Eu quero que vocês sejam livres. Mas, É, Não usem a liberdade pra ocasião, É, Pra dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, Sirvam uns aos outros mediante o amor. Então ele fala assim, É, Não só em mim eu vou te dar capacidade de escolha, Mas quando você tiver essa capacidade, Permite que eu produza em você a vontade de ser escravo. Permita que eu dê a você o apetite de servir. Permita que eu faça isso. E ele vai dizer que, Em 1 Coríntios 9, Sendo o Paulo, Ele diz, Sendo livre de todos, Fiz-me escravos de todos. É tipo assim, Dentro da sua liberdade, Você escolhe servir. Você escolhe colocar a Deus primeiro. Você escolhe colocar A, 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 O seu melhor. O seu domínio próprio primeiro. E também você escolhe colocar, O outro primeiro. Em 1 Coríntios 9, 19, Ele vai dizer que, Sendo livre, É que eu pude escolher. Sendo livre, Eu me fiz qualquer coisa. Então pra mim, A, A, Liberdade cristã, Nada mais é do que a possibilidade de escolher. A liberdade pela liberdade, Ela me condiciona a mim mesma. A liberdade em Cristo, Me dá a condição, E a possibilidade, De escolher ser algo diferente do que eu sou. E eu me considero verdadeiramente livre. Um abraço. Deus te abençoe. E aí, Gostou da resposta da Sarah? Não deixe de colocar também, O que é liberdade cristã pra você. Eu quero ler, A sua opinião. Eu quero orar com você. Eu quero crescer junto em Cristo com você. E não deixe de assistir os outros vídeos, Onde está por aqui. E aliás, Assina o canal. Toda semana, Eu trago dois vídeos pra crescer em Cristo, Junto com você. Um grande abraço, E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.